Boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje vamos preparar uma torta deliciosa, muito fácil de fazer É pra aqueles dias que você tem poucos ingredientes aí na sua cozinha, meus amores É uma torta de repolho deliciosa, você pode fazer tanto no forno ou na frigideira, meus amores Mas hoje ela vai ser feita no forno aqui comigo, tá bom? Então, e pra você que está chegando agora aqui no meu canal e ainda não é inscrito Se inscreva, ativa as notificações pra poder receber todas as novidades E antes que esqueça, já deixe seu like aqui nesse vídeo e chega de morota e bora pra receita Então meus amores, nossa receita é muito simples, muito fácil Aqui no tigelo eu vou acrescentar 5 ovos, olha só Vou dar aquela misturada nesses ovos Não precisa bater muito, tá? Somente misturar as gemas aqui bem misturadinhas Agora eu vou acrescentar meia xícara de leite, tá? Aqui começando a massinha da nossa torta de repolho, gente Já misturei, viu como é rápido? E aqui uma xícara de farinha de trigo, tá bom? Também vamos dar uma boa misturada aqui Até sumir toda a farinha Prontinho Nossa massinha já está pronta Agora vamos temperar essa massa, tá, gente? Olha só Aqui eu já vou acrescentar também 2 colheres de sopa de requeijão cremoso, tá? Mas aqui lembrando que é opcional, bom? Vocês acrescentam o que vocês gostarem Se não quiserem o requeijão, não tem problema Que é somente para dar um gostinho a mais na nossa massa Vamos misturar bem também esse requeijão Aqui também vou acrescentar o sal, tá? Mas eu vou deixar para acrescentar o sal no final Prontinho Agora vamos acrescentar os legumes, tá? Olha só, meus amores Aqui eu tenho meio repolho Olha só, hein? Picados dessa maneira, tá? Pode ser mais fino, pode ser mais grosso Não tem problema nenhum Aqui você pica do jeito que você preferir Já vamos acrescentar aqui Nosso meio repolho Vai ficar uma delícia essa torta, gente Quero ver aí quem vai fazer, hein? Aqui eu também tenho Olha só Presunto Picadinho Também é opcional, tá? Se não quiser colocar presunto, não tem problema Ou se quiser substituir, vocês podem estar substituindo por calabresa ralada, tá? Que vai ficar uma delícia também Aqui eu tenho um tomate picadinho Lembrando aqui que quanto mais temperinhos que você acrescentar melhor ele vai ficar, tá? A nossa pão E aqui eu tenho também cebola Cebola picada também grosseiramente, tá? Que não tem uma ordem pra poder ficar esses legumes E agora vamos acrescentar os nossos temperinhos Olha só, gente Aqui eu tenho temperos a gosto, tá? Lembrando que os temperos sempre a gosto Vocês substituem pelo que vocês quiserem Aqui eu tenho açafrão Curry Tempero baiano Chumichuri Orégano E pimenta calabresa, tá? Já vou acrescentar tudo aqui de uma vez E vou acrescentar também o sal a gosto Pronto Agora vamos misturar muito bem Esses ingredientes Ficar bem misturadinho pra gente poder levar no forno, gente Isso aqui vai no forno, tá? Pronto, gente Isso aqui tá um cheiro, minha gente Vocês não imaginam, viu? Hum, que delícia Olha só, gente Agora vou acrescentar aqui um pouquinho De tempero verde, tá? De cheiro verde Mas também é a gosto Pronto, gente Agora é só misturar E acrescentar o nosso fermento, tá, gente? Porque ele vai pro forno Então pra ele dar uma Ficar uma massinha mais fofinha Vamos acrescentar o fermento Olha só Uma medida de fermento, tá? Fermento pra bolo Agora é só misturar Gente, lembrando aqui Que vocês podem estar acrescentando também Queijo, tá? Queijo parmesão ralado Queijo mussarela Queijo prato O que vocês gostarem, tá, bom? Eu aqui não vou acrescentar queijo Porque hoje eu não tenho queijo aqui Mas pode ficar à vontade pra acrescentar Vai ficar delicioso também, viu? Que é uma sugestão pra vocês De um almoço De uma janta Não tem mistura aí Faça essa receita aqui Tenho certeza que vai ser sucesso aí, gente Agora sim já está pronta A nossa torta Pra poder levar para o forno, tá? Agora vamos transferir pra nossa travessa, tá? Mas antes aqui Eu vou acrescentar Um fio de óleo, tá? Pra não agarrar na nossa travessa Somente dá uma boa espalhada assim Agora sim Vamos colocar a nossa torta na travessa, olha Tá gostando da receita, meus amores? Por favor, hein? Quero chuva de likes aí Essa receita tá muito deliciosa Merece muitos likes, viu? E comente aí bastante Se vocês estão gostando E me diga aqui nos comentários O que vocês mais colocariam aqui nessa torta Essa torta de repolho, gente Prontinho, gente? Prontinho, gente Olha só 25 a 30 minutos, tá bom? Quando ela estiver bem assadinha Eu volto aqui e mostro pra vocês O resultado da nossa torta de repolho E aí E aí Se inscreva. Viu meus amores, como é fácil fazer essa torta, deliciosa, econômica e uma delícia, não é mesmo? Então agora chegou a hora de eu provar essa delícia. Ah, mas antes, quem for fazer essa torta, tira aquela foto, posta no Instagram e me marca, tá bom? Vou deixar o meu arroba aqui. E agora chegou a hora de provar essa delícia. Bora provar comigo aqui? Perfeita, gente. Maravilhosa. Faça aí, porque eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Inclusive, a minha aqui já está fria, hein? Mesmo ela fria, é uma delícia, gente. Deixa eu acabar de embolir. Então, meus amores, come fria, come quente. Então, vou ficando por aqui com essa delícia. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar com todo mundo aí, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!